Se eu errar, me ajudem, ou pelo menos me perdoem. Cris, eu te amo, mano. Fica nervoso comigo. Noike é geração elevada, mano, é noike é. Hack é o extremo oeste, a cabana do pai, tome, bota fé, cê não bota fé. Que do São Benel, extremo dos contatos, eu tenho um salvo e sei quanto é, quanto é. Uma premiere, por minha coroa, meus menor de boa, lá no Don Civer, coxa fé. A mãe dos meus moleque de madame, onde nem a chamavam pra caçonete de golfe. Olhem, 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 vocês não podem, é claro que não podem. Nos tirar esse sorriso, então só olhem, só olhem. Olhem, 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 vocês não podem, é claro que não podem. Nos tirar esse sorriso, então só olhem, só olhem. Deixa que me olhem com esse tênis, cara, o superstar. Testa teu alcance, a paciência eu quero ver tentar. É o flow do milhão, de milhão e milhão, sabe o que eu sei? Vive no sufoco, mas me viu sorrindo. Nego, então me olhe, odeiei, agora riso, cara igual sou. Riso do Firmino, mano, mano, mano. Nike é Nike Jordan 1, com a minha coroa já tá ficando comum. Padrão pra abordagem, tá de sacanagem, titular, viver reserva só se for em publicidade. Aí fala pra tu, lá do monte azul, tô voando alto e eu tomei impulso, eu nunca tomei Red Bull. Então olhem, olhem, só olhem, vocês não podem, é claro que não podem. Nos tirar esse sorriso, então só olhem, só olhem, só olhem, 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 só olhem. Vocês não, vocês não podem, nos tirar esse sorriso, então só olhem, só olhem. Doidão beat, caralho! Tchau, tchau, tchau.